Música Sente esse samba quente que é muito legal É super pra frente, é bem genial Embalo como este só quem vai curtir Quem não se machucar quando deixa cair Por isso vem, 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 vem. Titã Gata Preta, a emoção sonora sobre duas rodas Esse é o famoso 16 toneladas Se inscreva no canal E esse é o excelente Titã Gata Preta Valeu Edson Júnior Alô menino novato, grande abraço pra você E um beijão carinhoso a Fernanda que com certeza curte sempre o nosso som É o 16 toneladas Esse é o famoso 16 toneladas E um beijão carinhoso a Fernanda que comenta E um beijão carinhoso a Fernanda que comenta Vamos lá, Júlio César, de Imperatriz Maranhão para todo o Brasil Esse é o excelente Titã Gata Preta Aumente o volume, o papito quer ouvir Não, 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 tente entender Muito menos copiar Este é mais um CD Com o selo de qualidade DJ Duarte Inigualável Inigualável E um beijão carinhoso a Fernanda que comenta E um beijão carinhoso a Fernanda que comenta Tchau